Agora sim, o dia chegou no fim, a vontade é geral, eu vou sair da social Eu vou de bom, 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 de bom Seguro na cidade, seguro no sacado, se quero a porta abrir, não vou vir lá, só vou curtir Um moleque, meus amigos, coisa que eu me fadiar A condição é livre, eu quero me perder, quero me jogar Chame a temita e o arme se limar, é o bairro da pesada que chegou pra arrementar Ei, me fez DJ, quero nitroglicerina, eu quero maria, fumaça, vai que enriva adrenalina Ei, me fez DJ, quero ver o batidão Quero ver furacão, no cassino, no bambu, no vela, no cordelão Chapéu, mangueiro, agorístico, pereirão, caixinhas no gravar, espada, todos no papão E para quem que se nosso amost varsado ou nascfornou, syniversidade Seguro na sangue, bom não sou de violência, nem sou de berría, razão O begin está pegando, o couro está comendo E ninguém faz solução, então Eu vou de bom, de bom e de trêmio, carros focham, tudo bem Seguro na cidade, meu subuo no sacado, espera a porta abrir, não vou vir lá, só vou curtir Um moleque, meus amigos, coisa que eu me haciendo, é forte, a condição ao aviar Eu quero me perder, quero me jogar Chame Ademir, Big Boy, MC Limar É o baile da pesada que chegou pra inventar Ei, DJ DJ, quero me pôr em cena Eu quero Maria aqui, massa, Appeco Rio, Adiena Ei, DJ DJ, quero me pôr em dia Um batidão Quero me pôr em cena Quero comer a fracão no cassino Com algo no veno, corte, não chapéu Embanheira, cura o fereirão Caxiços, não tem mais para todos Não faемонas numa axittão Cebato,andumela, castorla, silica, sangue bom Não sou de violência, nem sou de perder a razão O risco é peekão O couro tá comendo e ninguém caiçou Então, eu vou responde, hoje vem, carros gostam, tudo bem, tudo na cidade, tudo no sacode, vem na porta abrir, logo em nosso corpo, um amor legal, meus amigos, coisa pra o invadir, a condição aliviar, eu quero me perder, quero me jogar, chamear de mim, vim com a MC limar, eu pare da pesada, pá, pare da pesada. Ei, Mr. DJ, eu quero lindas do seminário, eu quero maria, fumação, é que rio adrenalina. Ei, Mr. DJ, eu quero ouvir o bastão. Eu quero ouvir o furacão. Ei, Mr. DJ, eu quero lindas do seminário, eu quero maria, fumação, é que rio adrenalina. Ei, Mr. DJ, eu quero ouvir o bastão. Cashbox, Big Beats, Sobria Amplia, eu quero ouvir o furacão, agora sim. Obrigado, gente, um abraço. Tudo de bom pra vocês. Saúde, paz, amor, certo. Brincos amados. Ternando apoio, Capri, a Capri.